A falta de identificação nas ruas do Jardim do Lago tem sido um problema constante para quem não conhece a região. Os moradores reclamam que a falta de placas com o nome das ruas e a falta de sinalização pode causar acidentes. Os problemas relacionados à falta de identificação e sinalização nas ruas dos bairros afetam não somente os moradores, mas também quem precisa visitar a região. Sem as placas indicativas fica difícil encontrar o endereço e localizar pontos específicos. Isso aqui falta sinalização e nós não temos o nome de rua, que é a plaquinha indicando os nomes das ruas. Muitas vezes chega alguém aqui e fica perdido porque não tem nome de rua. Muita gente para aqui na casa da senhora perguntando onde é tal rua. Muita gente para aqui e pergunta qual rua que é, fica perguntando o nome das ruas. Então a gente, um indica o outro o nome das ruas, porque aqui não tem praca indicando o nome das ruas. Se vem algum parente da senhora aqui, tem dificuldade de achar a senhora aqui no bairro? Tem, ontem veio uns parentes meus de Cascavel e eles foram lá no conjunto Locatelli, na casa da minha sobrinha, perguntar qual era o meu endereço. Não estava conseguindo encontrar nem a rua? Não conseguia encontrar o meu endereço. Aí a minha sobrinha indicou a Unai Moro porque falta a plaquinha, né, o nome de rua. E a falta de escrito pare no chão aqui, que já sumiu de todas as ruas, está dificultando também. Porque além da pessoa não encontrar a rua, ainda pode passar numa preferencial ali sem saber, né? Aqui eu nunca vi pare aqui. Nós não tem. Bom, só se tem, né, mas eu nunca vi não. Causa perigo ele, além de não achar a rua, é perigoso ali. A minha rua aqui, ela é pior do que uma avenida. Ela é muito movimentada. Mas, eu gostaria de pedir para o senhor perfeito, né, para ele, para ele, né, atender o meu pedido.